Olá meus amigos, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Jota Andrade e hoje mais um speed art aí de um processo de desenho de um personagem que eu fiz em uma live aqui no canal, inclusive se você é novo por aqui e tá perdendo todas as lives que tá rolando aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para você não perder nada, tem live aqui toda semana geralmente no sábado, no sábado lá pelo umas 6 horas da tarde, 6, 7 horas e nessa live eu fiz junto com o meu amigo Raposa Vuvadora, vai tá aqui o Instagram dele, segue ele lá e veja o que ele fez também na live comigo A intenção dessa live era o que? Era fazer personagens de RPG de maneira aleatória, usando o dado Então, o que a gente fez nessa live? A gente pegou 4 características ali, 4 raças de personagens Eu disse 2, o Raposa disse 2 e daí a gente pegou e jogou o dado E a gente colocou números nessas respostas Eu acho que tinha sido um Orc, tinha sido um Elfo, tinha sido Draconato Eu não lembro, mas a gente escolheu 4 raças ali de personagens e daí a gente jogou o dado Eu joguei o dado pra mim e caiu uma Elfa E daí eu joguei o... o Raposa jogou o dado pra ele e caiu um Orc Daí a gente foi escolhendo outras características, daí a gente foi pras características de... Depois a gente foi pras características de profissão Daí a gente escolheu... tinha várias lá, tinha... é... clérigo, tinha bruxo, tinha... mago Essas bem clássicas assim mesmo de RPG É... a ideia, tipo, podia ser qualquer coisa A ideia era combinar mesmo elementos pra... é... no Character Design você tentar incorporar todos esses desenhos E mesmo que ele seja contraditório Então a ideia era pra ficar meio divertido mesmo assim, não precisava ser nada sério É... e pra gente conseguir encaixar vários elementos de coisas diferentes no mesmo personagem Então pra mim deu... é... primeiramente deu uma... é... Elfa Maga E pro Raposa deu um Orc Clérico... Um Orc Clérico... né? Eu fico imaginando esse Orc lá na... na escola de Clérico, né? No Jú... o Logrão lá tentando... aprender as magias... bagulho louco lá... engraçado, ficou bem engraçado... e depois a gente pegou e trocou esses personagens... pra gente... daí peguei o Orc que o Raposa tinha feito os Rafis... e o Raposa pegou o... a Maguinha Elfa que eu tinha feito... E aí a gente começou a finalizar... e foi bem legal assim... que... e pegar um... um processo já de outra pessoa... né? do Raposa... por mais que... eu e o Raposa trabalhamos... é... há muitos anos juntos... a gente tem... é... uma afinidade... muito grande... né? A gente... né? A gente... desenha um... desenha... parecido... e... a gente trabalha muito tempo juntos... e a gente consegue... consegue... fazer essas coisas bem de boa... mas foi bem interessante... você pegar o desenho de outra pessoa... o Raf... né? É... aquilo que uma pessoa imaginou ali... e você tentar... finalizar aquilo... e ir refinando aquilo... é... e foi bem divertido assim... e pra esse Orc Clérico... eu tentei... tentei manter... né? as cara com algumas características de Orc nele ali... Eu tentei deixar o formato da cabeça um pouquinho mais... quadrado... tentei colocar... uns dentões... ali... uns dentões... pra ele ficar bem dentuço... mesmo... Geralmente o Orc... não tem cabelo... né? ele é careca... ou quando tem cabelo... é bem pouquinho... sim... né? uma mecha... mas... né? como ele já não... é muito comum... eu tentei fazer um... moicaninho ali... pra ele... e... eu achei que ficou bem divertido... ficou bem legal... nas roupas ali... eu tentei seguir um pouco das roupas... no começo eu tava com um pouco de dificuldade... na parte de roupa... né? de... de costume design ali... que eu tava tentando encaixar... bem uma roupa de... de clérico mesmo... assim... uma coisa mais... é... mais dura... uma roupa mais firme... assim... só que... eu não tava funcionando muito... assim... então daí eu... tentei... colocar mais um... uma espécie ali de... de capa ali... né? com... com capuz e tal... um cinto... uma bolsinha ali... né? pra ter uns itens mágicos... coloquei ali um... é... ele segurando um item... também... que é um... um livrinho... um livrinho de magia ali... né? de... eu fico imaginando esse... orc lendo esse livro de magia... né? bem... meio bizarro... mas... é... um livrozinho ali de magia... no começo eu queria fazer uma massa de ferro... mais... de arma... pra ele... né? mais... tradicional... assim... uma bola de espinho... mesmo... né? bem... mais bruta... mas eu vi que... não tava muito... casando assim... com o... com o design do personagem... daí eu preferi... fazer um design mais diferente de... de massa de arma pra ele... eu peguei... é... fiz um design um pouquinho mais... diferente... né? coloquei ali... uma massa... né? no... 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 bastão... eu coloquei... um... umas asses de ferro ali... é... dando a volta no... no... no machado... no... dando a volta no... no... na massa... eu achei que ficou mais interessante... eu gostei mais... é... tentei fazer algum... algum... alguns... alguns detalhes ali... é... colorido... é... vermelho... assim... pra tentar dar uma iluminação... pra fazer que... é um item mágico... né? que não é só uma massa... também é um... é um item mágico... que... que ele ali... como um artezinho clérico... pode usar... é... depois eu passei pras cores... né? eu tentei... é... eu tava com meio... com dificuldade nas cores... porque ultimamente eu tenho... eu tô com uma tendência de fazer... tudo roxo... tudo que eu vou fazer... tem... meio... meio... meio inconsciente... assim... eu vou fazer as coisas... já vai... indo pro roxo... é... é... até meio engraçado isso... mas... é... eu gosto bastante do roxo... não me julgue... é... mas... é... depois... é... eu fiz... é... outras cores ali... tentei dar uma... de... de... fazer umas opções... né? fiz três opçõezinhas de cores ali... pra tentar dar uma... diversificada também... ali... sair um pouco... mas... basicamente... eu fiz a... 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 o cabelo... né? da mesma cor... do... da capa... né? só... tentei... deixar uma... é... uma... é... uma saturação... um pouquinho diferente ali... é... é... mas a ideia era essa... o cabelo e a capa... né? ser da mesma cor... e a massa ali... também... então... eu sempre tentei... tentei... tentei fazer ele meio... meio monocromático ali... mas daí... entrei com esses detalhes... um pouquinho... meio dourado no cinto... nos... 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 braceletes dele... né? né? e a pele dele também... que é mais um verde... pra... tentar... fugir um... pouco do... 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 desse personagem ali... eu achei que ficou bem... interessante... eu gostei muito... ainda mais nesse estilo... 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 cartunzinho... que eu gosto de fazer... que... que é... o estilo que eu mais faço... né? eu achei que ficou bem legal... bem legal mesmo... e... Eu quero fazer mais coisas pra com ele Uma coisa legal ali que eu fiz Que eu acho bem interessante fazer É fazer as cores base E depois você vem com a luz e com a sombra Em uma camada separada Daí você pode usar cores escuras, cores claras ali Você pode usar cores claras ou escuras Mas ele vem em uma camada separada ali Que daí, igual eu fiz ali Eu fui trocar as cores, fazer uma variação de cores ali Uma opção de cores, fica bem mais fácil E daí você só troca as cores base E mantém as sombras e as luzes que você colocou Sem alterar muito o teu personagem Eu acho que fica bem mais fácil fazer nesse método Então é isso, gente Esse é o nosso Orc Clérigo Espero que você tenha gostado Tenha se divertido Eu achei bem divertido fazer ele Bem legal esse método de criar os personagens na sorte Jogando o dado de RPG Pra selecionar aleatoriamente algumas características E você tentar combinar essas características Num personagem Então é isso Se inscreve pra você ficar ligado aí Nos todos os vídeos Me deixa o seu like Me segue lá nas redes sociais E por hoje é só Eu fico por aqui Muito obrigado pela sua presença Pela sua paciência Por ter assistido o vídeo até o final Um beijo E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri